Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, espero mesmo que vocês estejam se cuidando nessa quarentena que nunca acaba ficando bem seguros, cuidando da família e cuidando de vocês mesmo. Hoje eu trago um vídeo aqui que eu gosto muito de fazer e eu espero que vocês também se divirtam com ele porque o SBS, perguntas enviadas por vocês, é onde eu tento decifrar um pouco aí dessas dúvidas cabulosas. Quer mandar uma perguntinha aparecer aqui no vídeo? É bem fácil, os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário, um manda pra comunidade aqui do canal mesmo no YouTube e outra manda lá pro meu Instagram, tem um post fixo pros dois aí pra você mandar sua pergunta pro SBS. Se você quiser falar comigo, o caminho mais fácil é lá no Instagram e manda um direct lá que lá a gente bate um papo mais fácil. Tá bom? Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas de vocês. Então bora lá, vou começar com a pergunta com mais like que eu acho que é a pergunta que vocês mais gostaram e é do Mr. Roberto Senna, aonde ele pergunta o seguinte O sonho do Sandy sempre foi encontrar o All Blue, mas talvez ele ainda não exista pois dizem os teóricos de plantão que o All Blue só surgirá após Luffy destruir a Red Line e a Grand Line. Então a dúvida é a seguinte, supondo que o All Blue ainda não exista, por que existem lendas sobre o local no universo de One Piece? Que pergunta difícil, já recebi essas perguntas também. Eu também posso entrar apenas no campo da especulação e da teoria, a gente não tem tantos fatos concretos mas eu vou acrescentar realmente algumas coisas pra confundir vocês. Eu queria muito que o episódio, se não me engano 51 do anime, fosse canônico. Aliás, eu faço uma participação nesse episódio, não sei se você sabe, mas o outro me desenhou aí. Mas se esse episódio fosse canônico, seria fantástico, porque nesse episódio o Sandy participa de um campeonato de culinária, óbvio, e o vencedor ganharia um peixe que veio diretamente do All Blue. Pronto, mataria. A gente sabe que o All Blue já existe, ele só precisava achar, mas é um filler, não é canônico. Eu vejo um pequeno problema nessa teoria do All Blue surgir com a destruição da Red Line. Faz todo sentido, aliás, All Blue quer dizer que teremos o encontro dos 4 Blues, né? Então faz sentido ver lá do propósito ter dado, uma teoria que pra mim é uma das melhores do mundo de One Piece mas tem um pequeno problema nessa teoria. Se o All Blue tem peixes de todos os mares, como fica o mar branco lá de Skypiea? Como? Se a Red Line quebrando, teríamos apenas o encontro dos 4 Blues, mas temos um outro mar que é um mar que está acima da cabeça dos nossos piratas. E por já existirem lendas sobre o All Blue, talvez ele realmente já existe em algum lugar. Mas ao mesmo tempo que eu posso falar assim, olha, talvez esteja no Reino Antigo, a gente vai cair naquele ponto de poxa, por que o mar do Reino Antigo vai ter todos os peixes de todos os mares? É muito complicado, talvez o sonho do Sanji seja um dos que mais entram nessa parte do grande mistério do que é a jornada final do Luffy, do que é o One Piece. Porque o All Blue pode ser respondido de forma bem fácil e simples, destrói a Red Line, junta os mares, vai ter aquele vórtice no meio. Então é uma pergunta bem complicada, talvez as lendas sobre o All Blue venham de antes, talvez, dessa construção da Red Line. Podemos colocar assim, porque eu acho que realmente o mundo do One Piece foi configurado. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, pra quem acompanha o canal sabe que o mundo do One Piece, ele soa um tanto quanto simétrico, né? É complicado, né? A Red Line, não existem continentes, o único continente é a própria Red Line. Parece que o mundo foi projetado pra ser uma pista de caminhada com obstáculos que vão aumentando gradativamente de dificuldade. E talvez o All Blue venha de antes disso, de quando o mundo era correto, o mundo era certo, as ilhas eram comuns, não tinha essas variações meteorológicas com climas e tudo mais. Eu acho que vem daí, tá? O mistério do All Blue. Pode ser que vai surgir realmente com a destruição da Red Line, mas ainda tem essa questão do Mar Branco pra confundir um pouquinho você. Se você tiver alguma teoria interessante sobre o All Blue, pode me mandar, tá? Porque eu realmente nessa parte, pena um pouco igual todos vocês. É um dos grandes mistérios que a gente só pode entrar no campo da teoria e da especulação. E eu falo bastante, né? Bora pra próxima aqui, vai! Gustavo Aster mandou uma aqui, se tivesse um spin-off de One Piece, qual tripulação você gostaria de acompanhar? E por quê? Cara, que pergunta difícil. Toda semana muda o meu personagem favorito, né? Eu acho que eu gostaria de saber mais sobre o trio monstro da Marinha, o verdadeiro, o original, o Garp Tsuru e o Sengoku. Eu queria conhecer um pouquinho mais de como eles se conheceram, como foi que o Garp foi parar na Marinha. Se já tinha alguma coisa em relação aos D, quando ele era jovem, quando ele embarcou nessa caminhada. Ou ele entrou completamente desconhecendo os motivos e o que significa o nome dele. Então eu queria conhecer mais deles. Ao mesmo ponto, também eu queria saber mais sobre o Roger. Não sei se o Oda vai se aprofundar muito nessa jornada. A gente vai ter mais flashbacks, a gente vai ter um pouco mais do Roger novo, do Rayleigh novo. Mas eu queria saber como foi essa jornada dos dois recrutando, toda a caminhada que eles fizeram. A gente sempre achou que o Roger era um cara meio que predestinado, um cara que tinha conhecimento. Um cara que entrou nos mares, já focado, que queria encontrar o Obispo. Pelo menos era a minha concepção. Isso foi por água abaixo nos últimos capítulos, quando o cara não era. Ele era só um pirata que queria velejar, que fazer amizades e encontrar lutas e batalhas e viver aventuras incríveis. Ele nunca foi um predestinado. Isso é muito legal. Então eu queria saber um pouco mais também do Roger nessa parte da infância dele, até ele decidir ir para o mar, como é que foi. Teremos flashbacks, o Oda vai colocar. Mas esse é o grande problema. São flashbacks, são pequenos fragmentos que talvez não sejam suficientes para mostrar a grandiosidade desse personagem que levanta aí a fandom desde sempre. Mas eu acho que se eu pudesse escolher agora, essa semana que vem já muda, eu escolheria o Garp e os seus amigos. Eu queria ver um pouquinho mais da trajetória dele entrando para a marinha. Cauê Moes perguntou se eu pudesse escolher três piratas para entrar no bando do Luffy, quais seriam e porquê? É uma pergunta simples, mas é uma resposta difícil. É difícil você escolher três. Como eu disse, toda semana muda minhas preferências. Vou chutar agora o que vem na minha cabeça, o Katakuri por ser um campeão. O campeão é aquele cara que tem o perfil de ser um capitão pirata, falta isso no bando do Luffy. Mesmo com o Jibbe entrando, ele é o timoneiro, a gente precisa de um campeão, um cara linha de frente ali. Então o Katakuri seria uma escolha muito legal, até porque ele demonstrou um certo respeito pelo Luffy, ele ficou intrigado com o Luffy. Eu acho que a gente poderia colocar o Marco, que eu adoro, mesmo já tendo um médico, eu gosto do Marco. O Bonchan, porque a interação dele com o bando seria magnífica, a melhor parte do One Piece é quando eles estão navegando entre as ilhas e tem essas interações. E eu acho que o Bonchan seria muito legal, estando na tripulação. E eu poderia colocar aqui, talvez abrir uma quarta possibilidade, a gente colocar algum marinheiro. Então eu gostaria muito do Fugitora, né? O Fugitora, o Ishou ficou encantado com o Luffy. É um personagem que eu gosto muito e seria muito legal ter ele dentro da tripulação, porque formaria aquele combo ali. O Jibbe, a Robin e o Ishou conversando, aquele papo mais filósofo, né? A galera mais velha ali se divertindo com as palhaçadas do Luffy. Eu acho que é um personagem que seria muito legal na questão de interação com os personagens. Até porque ele é cego e seria muito legal ver os outros protagonistas do navio aprontando com ele, né? Eu acho que seriam personagens que eu gostaria de ver sim. Se você me perguntar semana que vem já muda isso, tá? Mas e vocês? Quais seriam aí três personagens que vocês queriam ver na tripulação do Chapéu de Palha? Deixa aqui embaixo pra gente debater isso daí. O Pedra perguntou aqui se as rochas que formam a Red Line são tão fortes quanto os Poneglyphs ou Kairoseki. Pelo menos os Poneglyphs são ditos por serem indestrutíveis, né? E ele usou como referência aqui a Laboon, que passou anos chocando a sua cabeça contra as rochas, mas não causou nenhum tipo de arranhão. Será que monstros como Kaido Barra Branca conseguiriam perfurá-la? Olha, eu nunca tivemos qualquer informação sobre essa durabilidade da Red Line. Quando dizem que ela é uma barreira intransponível, acho que é por conta da massividade dela, né? Mais de 10 mil metros de altura, é uma rocha gigantesca. E não sei se realmente Laboon teria força suficiente pra conseguir danificar ali alguma parte. Pode ser que contenha sim o elemento que está presente no Kairoseki, que pode ser usado também pra construção dos Poneglyphs. Eu não sei se vocês lembram disso, mas é a pirobloína. Essa pirobloína é a mesma coisa que mantém as Ilhas do Céu de pé, lá em Skypia. Por isso que ela não afunda, tem um mar branco e tudo mais. Essa pirobloína, ela vem de erupções vulcânicas que jogam esse elemento pra cima e aí com isso conseguem manter as nuvens flutuando. E é o mesmo elemento encontrado na composição do Kairoseki, que possivelmente é o mesmo elemento usado pra fazer os poliglifes, perfeito? Então tem todo sentido aí que talvez tenha essa composição, já que vem de erupções vulcânicas e a Red Line possivelmente nasceu de alguma coisa parecida com isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo depois dessa pirobloína. É uma coisa bem interessante, pouco discutida, pouco debatida e que dá pra gente desvendar muitos mistérios do mundo da One Piece por conta desse pequeno trecho, dessa composição que foi citada por Oda de como as nuvens permanecem lá, como existem, como você consegue pisar nas nuvens e tudo mais e um fragmentinho da composição das cistones, né? Do Kairoseki. É legal isso, né? A gente precisa debater mais isso aí. Eu vou fazer um vídeo especialmente pra gente debater aí a composição dessa pirobloína. Talvez o Agapunk já tenha descoberto algumas coisas e sempre pode estar ligado diretamente com todo o artesanato que o Kankouzuki emprega pra tornar os poliglifes indestrutíveis. Curioso, né? O Zorão da Massa. Uma pergunta aqui que tornaria algum adulto do One Piece, né? O Mink, usuário de Zorão, pode ativar transformação híbrida do seu fruto já estando na forma Sulong, combinando as duas transformações? Cara, isso seria absurdamente insano. Não vejo por que não possa acontecer, mas coloco um pequeno ponto pra gente pensar aqui. A forma Mink é difícil de controlar e geralmente está ligada com a perda de sanidade, né? Os Minks acabam entrando num estado de fúria completo e talvez ele não tenha a capacidade de conseguir controlar seu fruto porque transformações, por mais que a gente veja na série fazendo assim, né? Aquela formacinha e o personagem transforma elas exigem certa concentração do seu usuário. Eu não sei se nesse estado da forma Sulong os Minks conseguiriam manter a sua mente, o seu foco pra manter a sua forma híbrida. Talvez seja um dos pontos que o Oda utiliza aqui pra não fazer um ser tão poderoso porque imagine só, forma híbrida geralmente é a forma mais poderosa da Zorão. Aí você vem com a forma Sulong que é cabulosa demais. A gente viu lá a cenourinha destruindo basicamente navios inteiros da Big Mom. Cara, seria insano, seria surreal. Eu falei, o Gon adulto deu uma pisse. Mas eu acho que entra nesse ponto, se vocês quiserem uma explicação de caso isso não venha a acontecer na série. Vou pegar uma do Insta aqui, do Charles Mendes Semi que aliás é de outras pessoas essa pergunta. O poder de Nanika afetaria de alguma forma o Deus Meruem? Pós-bomba ainda, caramba, hein? Olha, tudo indica que sim. Tudo indica que com um simples estalar de dedos Nanika conseguiria reduzir o Meruem a uma bola de carne como forma de um pedido, de um desejo. O grande problema vem depois disso, tá? O grande problema vem após isso. Porque a gente sabe que a Aruka faz alguns pedidos, alguns... Antes de conceder o desejo, tem os três pedidos que devem ser atendidos. Então assim, fez o pedido, fez o desejo pra Nanika. Ela concedeu, depois os pedidos que vai vir de Aruka são equivalentes ao último pedido. E pra mim, pra mim isso acabaria devastando o continente inteiro. Os pedidos que seriam feitos. Porque se você não cumpre um dos pedidos dela pessoas começam a morrer. Pessoas morrem. Já vimos mais de 200 pessoas morrendo. Imaginem por conta de matar Meruem o ser poderoso daquele. Então, tem uma grande chance de devastar o continente inteiro caso um pedido desse fosse feito. E após isso, teremos os três desejos, os três pedidos de Aruka que deveriam ser cumpridos. E deveriam ser extremamente difíceis. Porque eles iriam, sei lá, se matar ou matar uma cidade inteira. Enfim, seriam coisas nesse nível aí. Não cumprindo, pessoas morreriam até chegar no nível próximo ali de... Complicado, né? Então, sim, pode matar. O problema vem depois disso. O continente inteiro possivelmente morreria como drawback aí pela morte do Meruem pós-bomba como simples desejo de Nanika. Bom, vamos lá. Recebo muita pergunta sobre o Garp, galera. De ele ser um revolucionário. Tem a possibilidade do Garp ser um revolucionário infiltrado dentro da marinha? Porque o Garp, ele tem essa... Ele dá risada, né? Com o que a sua família faz. O Luffy, o Ace, o próprio Dragon, que ele nunca chamou de filho. Que fique registrado isso na sua cabeça. Mas ele aceita, de certa forma, isso. Não parece ser um cara que quer caçar o Dragon e tudo mais. Poderia ser um revolucionário, estar alinhado, de alguma forma, com os Revos? Eu vejo um grande problema nisso. Porque o Garp, ele sempre quis treinar os seus netos pra se tornarem marinheiros. Ele sempre quis trazer eles pra esse lado da justiça que ele acredita. E é muito legal essa parte do One Piece. Porque você tem essa disparidade de justiça. Ao mesmo tempo que você tem o governo mundial agindo pelas sombras. Com coisas que nem sempre são aceitas pela própria justiça que eles tentam pregar. Como os marinheiros, por exemplo. A gente tem o Garp, que não aceita ficar próximo dos dragões celestiais. Então sim, ele tem esse espírito revolucionário por conta disso. Por não aceitar, de cabeça baixa, tudo que o governo passa pra ele. Mas ele ter ligação direta com o Drago eu acho um pouco difícil por conta de todo esse vínculo. A sua juventude na marinha. Ele entrou muito cedo, né? Mais ou menos ali quando ele tinha a idade do Luffy. Ele já era marinheiro. Temos aquela foto emblemática dele com o Sengoku e o Tsuru. Ao mesmo tempo, pode ser que mais pra frente ele acaba ficando meio que conivente com o que os revolucionários querem fazer com a derrubada do governo mundial. Eu acho que o Garp, ele age com a SWORD. Eu acho que ele tem ligações com a SWORD. Sim, até porque quando teve aquelas informações sobre a Reverie o Garp, ele tinha meio que infos sobre o que tinha acontecido já em Arabasta. Ele tem uma rede de informações interessantes. E eu acho que pra matar essa dúvida de Garp ser ou não um revolucionário a gente tá na execução do Ace, né? Que ele permitiu, que ele colocou o trabalho dele acima da família. E ali foi onde morreu uma parte do Garp. Onde a gente tem o maior arrependimento dele maior de vida. tá naquele ponto de não ter salvo esse. De ter escolhido o trabalho dele da dedicação à justiça. É uma cena muito emblemática. Uma cena muito triste. Aquela cena dele falando que bandidos são bandidos mas família é diferente. É muito legal essa cena. emblemática. Então eu acho que o Garp é um dos caras das justiças mais puras e simples de toda a obra. Não que seja a mais correta, né? Mas eu acho que ele batalha sim pela justiça. Ele tá alinhado com a Marinha não de todo com o governo mundial. Então ele tem essas ramificações que os revolucionários podem vir abraçar ele. Mas eu acho que ele trabalha agora com a Sword. Nesse ponto. Tá bom? O que vocês acham? Eu acho que Garp pode ser um revolucionário? Deixa aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. O Bernardo Lado mandou uma pergunta bem interessante aqui. Se o filho do Kaido possa ser o usuário da fruta do silêncio. Antiga fruta do Rosinante. Do Corazon. Porque poderia explicar essas habilidades como forma dele não ser encontrado. Por isso o Kaido invocou os Tobe Roupos que são personagens fortes. São personagens random. Ele podia mandar qualquer personagem random procurar o filho dele. Mas ele chamar o Tobe Roupo pra tentar localizar o seu filho através de outros sentidos. como por exemplo um Haki mais avançado. Cara, é muito interessante essa linha. Eu gosto disso. Seria muito legal ver essa fruta voltando agora. A gente tem toda essa disparidade Lao meio estranho e tudo mais. Como o Lao encararia vendo uma pessoa usando a fruta do Corazon. Seria muito legal. Eu gosto disso. Não tem qualquer indício. Entra mais nessa parte da fanfic. Porque não tem qualquer... A gente nem sabe como é a forma do Yamato. Mas é uma coisa que eu gosto e seria muito interessante se acontecesse. Acredito que os fãs gostariam também. Não só por conta da fruta estar com ele mas eu acho pela volta da fruta do coração e o choque que o Lao teria ao descobrir desse fruto. E faz todo sentido também pra explicar por que a Tobe Roupo foi chamada pra procurar a Yamato e não personagens randos como os Pleasures ou os Gifters. Muito legal. Gostei. O Dandes mandou uma pergunta aqui muito legal que muita gente talvez não saiba dessa informação. E para os teoristas de plantão isso aqui é um prato cheio. Bom, a pergunta do Dandes é a seguinte. Certa vez em um SBS o Oda revelou um mistério por trás do nome. A logotipo do mangá The One Piece poderia ser esse o maior mistério de todos? Na verdade não foi em um SBS foi em uma entrevista se eu não me engano não me falo a memória foi em 2014 tá lá na China e o entrevistador deu uma bela de uma bola dentro cara. Ele perguntou assim o significado do título One Piece pode ter algo a ver com o homônimo para One Piece ou ganhar a paz? Está ligado ao final da série? Significa que o Luffy ele traria a paz mundial? E o Oda o que ele fez? Ele sorriu com essa pergunta e explicou que o significado do título está realmente relacionado ao final da série por isso não faria sentido do que ele explicasse agora então ou seja sim a paz mundial pode estar ligada diretamente a One Piece eu acho que esse cara deu uma bela de uma bola dentro essas são as perguntas que as pessoas tem que fazer em entrevistas que a gente quer descobrir um pouco mais mas diz muita coisa isso que realmente o One Piece pode vir a trazer a paz mundial e com isso você começa a criar forma do que o Luffy vai encontrar lá na última ilha toda aquela mítica que o Roger criou que eles chegaram tarde demais que eles precisam de alguma coisa realmente para fazer funcionar o que eles encontraram lá na última ilha juntar tudo isso e por fim trazer a paz mundial acabar com o status quo derrubar o governo mundial estabelecer um novo e por fim os mares serão livres para sempre e teremos aí o homem mais livre do mundo o sonho do Luffy sendo alcançado muito legal isso talvez você não saiba teorista de plantão use isso nas suas futuras teorias sim o nome One Piece nos diz muita coisa desde sempre fala a verdade é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo expandindo um pouco a mente de vocês não respondeu sua pergunta não fica triste manda aqui embaixo nos links para a gente bater um papo logo menos vai ter as lives todos os dias como eu disse para vocês como vai ter menos pessoas acompanhando vai ser mais fácil de bater um papo assim que eu começar a fazer já aviso vocês para a gente bater um papo vai ser sempre depois da uma hora da tarde da uma até assim que eu vou estar online todos os dias para a gente trocar ideia jogar bater um papo enfim não se preocupem eu aviso quando eu começar aqui galera muito obrigado por terem assistido espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo gostado fiquem ligados até os próximos vídeos valeu por assistirem fui